Posso ouvir a sua voz nessa escuridão Os desafios dessa vida vão na contra mão Contigo eu sei que posso andar sobre as águas Não vou me afundar E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim A tempestade turbulenta não me atrapalha Estou sem dor e vou Com para o alvo eu vou Nada me impedirá Sou mais que vencedor Comigo vencedor Com para o alvo eu vou Nada me impedirá Sou mais que vencedor Comigo vencedor